Hoje eu vou te ensinar absolutamente tudo a respeito do Pixel do Facebook. Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas. E se tu está vendo esse vídeo é porque tu ainda tem dúvida a respeito do que é o Pixel, para que ele serve e como essa ferramenta vai agregar no teu negócio. E para isso eu estou aqui. Eu preparei essa aula exclusiva onde eu vou te ensinar tudo o que tu precisa saber a respeito do Pixel. E eu vou te mostrar como essa ferramenta maravilhosa vai te ajudar a escalar a tua operação, beleza? Antes de começar essa aula, eu vou pedir para tu se inscrever no canal, já deixar o seu like e me seguir aqui no Instagram, que lá abre uma caixinha de perguntas todos os dias, onde eu respondo a dúvida da galera. Então já aproveita e me segue lá e já deixa a tua dúvida na minha caixinha, beleza? Vamos para a tela do computador agora que eu vou ensinar tudo a respeito do Pixel do Facebook. Então, galera, o que a gente está vendo aqui? Primeira coisa, o que é o Pixel? O que a gente tem que entender quando a gente fala de Pixel? A gente tem que entender que ele funciona como um armazenador de dados. Um memory card. Vai ser exatamente a função do memory card. Ele vai armazenar tudo dentro dele. E eu gosto de contar uma coisa para vocês. Muita gente, por exemplo, eu estou pesquisando a respeito de um tênis no Google. Entrei no Google e pesquisei um tênis, dei uma olhada no site. Quando eu vejo, não para mais de aparecer anúncios de tênis para mim. E, cara, muita gente acha que isso aí é mágica, que o Facebook rouba seus dados, que as plataformas simplesmente adivinham que tu está querendo comprar. Mas, não, esse é o Pixel que é o responsável por isso. Então, ele vai armazenar as tuas ações e depois possibilita que tu crie públicos de remarketing. É por isso que aparecem esses anúncios toda hora de algo relacionado ao que tu já pesquisou, ao que tu entrou e vai aparecer sempre algo relacionado. Isso se deve ao Pixel. Beleza, galera? Então, não é a magia, não é a bruxaria. É só a respeito da ferramenta do Pixel. Bom, então, uma das funções do Pixel, como eu já passei para vocês aqui, é criar públicos de remarketing. Funções. Então, eu vou botar aqui uma das funções. É criar públicos de remarketing. O que seriam públicos de remarketing? É para pessoas que já te conhecem. Então, por exemplo, assim, eu fiz um anúncio para ti, tu já viu o poeta que está nem dando bola, eu vou aparecer diversas vezes para ti depois. Isso é remarketing. Eu estou fazendo marketing de novo para aquela mesma pessoa. Então, o Pixel nos permite isso. Beleza? Outra coisa que o nosso Pixel nos permite é mensurar com os nossos resultados. Pensou comigo. Se eu estou investindo em anúncios, em uma campanha no Facebook, e estou tendo várias vendas, como é que eu vou saber de onde essas vendas vieram, se vieram do meu Facebook? E quanto é o meu retorno por investimento? Quanto que eu estou investindo para obter de retorno? Isso eu consigo graças ao Pixel. Porque se a pessoa que quer tomar uma compra no meu site, ele vai marcar essa informação para mim e eu vou conseguir mensurar os meus resultados depois. Então, é muito importante o Pixel do Facebook. Ele não armazena somente quem comprou. Ele armazena as pessoas que iniciaram a finalização de compra, que adicionaram o produto ao carrinho. Isso nos possibilita criar os públicos de remarketing. Porque tem aquela coisa do nível de consciência. O cara que chegou lá no checkout e não comprou, é que faltou alguma coisinha só. Por exemplo, não estava com o cartão de crédito na hora. E se a gente anunciar de novo para esse cara, é muito mais fácil ele comprar do que com a pessoa que nunca te viu antes. Por isso a importância do remarketing. E somente com o Pixel a gente consegue. Outra coisa que eu quero deixar bem claro. A gente só consegue ter um Pixel se a gente tiver um site. Obrigatoriamente, temos que ter um site. Então, se você vai vender um infoproduto, tem que ter um site. Se você vai vender, por exemplo, trabalhar com dropshipping, tem que ter uma loja Shopify, por exemplo. Na loja Shopify, você consegue instalar o seu Pixel. E, inclusive, se você quiser aprender isso, eu tenho um vídeo, meu segundo vídeo aqui do canal. Desce lá para baixo na parte dos vídeos que você vai encontrar esse vídeo. Eu vou deixar na descrição também, beleza? Bom, agora que você entendeu isso, eu vou te mostrar outras duas coisas muito interessantes que a gente pode fazer. A gente consegue criar dois tipos de públicos. Quais são esses públicos? Os públicos personalizados e os públicos semelhantes. Que a gente chama de look alike. Beleza? Bom, o que são nossos públicos personalizados? É aquela coisa que eu te falei. Então, por exemplo, assim, entrou mil pessoas no nosso site, mil pessoas entraram no site. O Pixels permite marcar cada ação que cada uma dessas pessoas fez no nosso site. Então, basicamente, o que a gente tem de ações de Pixel? Vou numerar elas aqui para vocês, para a gente ter uma noção. A gente tem o Page View, que é quando uma pessoa, quando alguém, entra no site. Entra no site, vai marcar evento de Page View. Outro evento que a gente tem é o de View Content. O que é o View Content? É quando alguém faz qualquer tipo de ação. Quando alguém faz alguma ação. Sei lá, se tu rodou para baixo ali, beleza? Vai aparecer e vai marcar lá no teu Pixel como um View Content, tá? Outra coisa que vai marcar é o Add to Card, beleza? O que é o Add to Card? É quando tu adicionou para o teu carrinho. Não vou me inscrever, que isso aí todo mundo já sabe, beleza? Outro evento é o Initiate Checkout. O que é isso? É quando a pessoa inicia a finalização de compra. Então, ela vai se redirecionando lá para o Checkout. Outro evento que a gente tem é o Add Payment Info. O cara adicionou as informações de pagamento. E, por fim, o Purchase ou a compra, que é quando tu já vendeu algo. Então, pode juntar com uma espécie de funil. Sempre vai ter muitas pessoas no Page View e vai diminuindo conforme o nosso funil. Então, aqui é assim. Dessas mil pessoas que entraram no nosso site, obviamente as mil não vão comprar. Vai ser, por exemplo, se a conversão for 1%, apenas 10 pessoas vão comprar. Então, se tu abrisse o teu gerenciador, depois tu vai entender. Por exemplo, dessas mil, mil pessoas são Page View. Porque elas entraram no site, só de entrar já é Page View. Digamos que 800 estavam marcando o View Content. Por que dessas mil pessoas, 800 rolaram para baixo, tomaram alguma ação dentro do site? Vamos pensar que 200 pessoas adicionaram o produto ao carrinho. Dessas 200 pessoas que adicionaram o produto ao carrinho, apenas 100 pessoas iniciaram o Checkout. Dessas 100 pessoas que iniciaram o Checkout, somente 30 adicionaram as informações de pagamento. Porém, só 10 compraram. Então, o Pixel vai marcar cada um dos eventos e depois a gente consegue criar públicos personalizados. Pensa comigo. Qual é a pessoa que está no nível de consciência? Qual é a pessoa que está mais próxima de fazer uma compra? O cara que chegou até aqui, até o AdPement Info e não comprou ou o cara que, por exemplo, Page View? Com certeza o cara que adicionou as informações de pagamento. Pensa. O cara foi lá no teu Checkout, botou os dados do cartão, botou o nome, botou o endereço, mas por algum motivo ele não comprou. Pode ter sido alguma objeção que faltou quebrar e uma coisa pequena. Ele estava comprando e esqueceu. Qual o prazo de garantia será? Depois eu compro, outra hora eu vejo. e se aparecer com algum anúncio de novo, pode ser que ele compre e é muito mais fácil esse cara daqui comprar do que esse daqui. Então é por isso que depois a gente consegue criar esses públicos personalizados e trabalhar diferentes abordagens para cada um nesse tipo de público. Beleza? Então galera, esse aqui basicamente são os públicos personalizados e a gente consegue criar por data também. Por exemplo, só as pessoas de 30 dias. então o Facebook pega os últimos 30 dias e cria esses públicos. Pode ir criando de 1, 2, 3, 4, 5 até 180 dias. Beleza? Se tu ainda não tem tanta gente para criar essa distinção por dias, então você pode simplesmente criar um público geral. aqui na parte de públicos semelhantes o lookalike o que significa isso, galera? O que é esses públicos semelhantes? É basicamente assim. O Facebook ele coleta uma amostragem de dados de um público que tu já tem. Então, por exemplo, eu tenho um público de pessoas que compraram o meu site e ele vai pegar esse tipo de pessoa que comprou no meu site e vai achar pessoas iguais. Quer um exemplo disso? Por exemplo, eu, Lucas, adoro fone de ouvido. Eu gosto de comprar fone de ouvido, tá? E existem milhares de pessoas no mundo que também gostam de comprar fone de ouvido, porém, eu que estou anunciando eu não sei, eu não consigo achar essas pessoas, mas eu já tenho ali, por exemplo, 10 pessoas que compraram fone de ouvido no meu site. O que eu posso fazer? Eu pego esse público de pessoas que já compraram fone de ouvido e eu dou para o Facebook. Ó, Facebook, eu quero que tu crie um público, que tu encontre um público de pessoas que também gostam de fone de ouvido, tá? Então, ele vai lá e vai procurar pessoas com comportamento semelhante. E a gente consegue criar aqui basicamente assim. Depois, tu vai determinar quando tu abrir o teu gerenciador de anúncios, mas ele pergunta assim, tu quer um público de 1 até 10%, então, tu pode escolher de 1 a 10% o nível de semelhança. tá? Então, por exemplo, se tu criar um público de 1%, é de 1 milhão de pessoas. De 2%, 2 milhões de pessoas. Assim, por diante, até fechar o 10%, que é o de 10 milhões de pessoas. E quanto mais próximo do 1%, mais semelhante esse público vai ser. Por isso, vai ser um público menor de 1 milhão de pessoas. Beleza? Então, por exemplo, se tu criar um público de 1%, a chance de ele ser mais semelhante àquela fonte que tu deu para o Facebook é maior, tá? Então, é essa distinção que tu pode fazer. E o Pixel serve exatamente para isso. Então, se ficou uma dúvida, alguma coisa, pode mandar lá no Instagram ou aqui embaixo nos comentários. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha conseguido te agregar valor. Então, já deixe seu like, se inscreve no canal. Tamo junto que é só o começo. Valeu!